Tudo bom, delícias da minha vida? Olha só, não deu certo, volta lá e tenta de novo, é, caiu, levanta, deixa eu te lembrar uma coisinha, demoramos, amiga, nove meses pra nascer e você já desistiu de primeira, olha só, hum, não te contaram que é mais difícil, geralmente é onde a gente tem mais sucesso e é o mais gostoso depois, ai, de você aproveitar todas aquelas coisas boas pela sua batalha, porque você foi e você conseguiu, corre lá, porque você vai conseguir sim, bora, filó do céu da terra, mas aí no Coisas de Filó, o que que tu tem pra nós, meu amor, hum, uma fome mandou assim, Filó, eu vou te passar uma receita que é só água e o trem, é, só água e o trem, Filó, Filó, eu emagreci 25 quilos, comecei a fazer uma, ela ainda fala assim pra mim, uma leve caminhada, moderei a minha alimentação e hoje eu sou 25 quilos a menos, eu falei, oi, amiga, que babado, você também quer ficar babado? Olha só, essa água de gengibre é maravilhosa, preste atenção, essa água é extremamente eficaz para te emagrecer, tem forte ação diurética, termogênica, elimina muito gordura, sim, sem muito esforço, dizendo ela, além disso, ela ainda é capaz de te manter longe de que, amiga, que que tá pegando aí tal babado da televisão aqui em Goiás, tá muito difícil, gripe, é, é, ela ainda é capaz de, olha, deixar você com uma resistência maravilhosa, porque, Filó, meu amor, você não tem noção dos benefícios do gengibre, é, o gengibre é super poderoso mesmo, olha só, como que eu faço, Filó, gente, é tão simples, é água e o gengibre, Como assim, Filó? Água e gengibre, amiga, olha só, aqui, olha a cor que tá, gente, deu certo até, vocês não tão vendo que eu não faço nem, atchim, não, não gripa, amiga, atchim, não, não gripa, meu filho, a coisa aqui tá boa, Ah, sabe o que que eu descobri também? Que o chá de erva doce é maravilhoso para gripe, para tratar gripe, dizem que trata até H1N1, é, corre lá e tome erva doce, meu amor, olha só, ferva um litro de água, certo, e três colheres de sopa de gengibre, olha aí o meu como que ficou, coloque no fogo, quando levantar fervura, desligue e abafe, isso, sabe o que que você faz que eu gosto? Quando eu vou tomar assim, eu espremo limão, tô até salivando, eu espremo meio limão num copo assim, ó, e tomo, tá? Eu vou pôr aqui pra vocês verem, ó, como que ficou a cor, apesar de que o meu vidro é transparente, né? Olha só, Filó, como que eu vou tomar isso? Olha, eu tô salivando, ai, que gulosa! Comece tomando de manhã em jejum e depois ao longo do dia, é importante também você tomar 40 minutos, 30 minutos antes das principais refeições, Olha só, biba até atingir o peso desejado, eu quero falar uma coisa importante aqui, pessoas que não podem tomar o gengibre, hipertensos, gestantes, lactantes, crianças não podem beber sem orientação médica, combinado? Olha só, e quem tiver algum processo alérgico, algum problema de saúde, pra qualquer receita, pra qualquer coisa, sempre tem que consultar o seu médico Gente da selva da terra, o meu negócio, deixa eu tomar porque eu quero secar também esse abdômen Ai, gente do céu! Que trembão! Apertou aquele joinha? Não, não se inscreveu no canal mais feliz dos últimos tempos? Oh, my God, você está perdendo aqui, a gente tem se divertido muito E eu tenho aparecido à noite com os vídeos mais picantes, amigo, amigo, é, você está perdendo Não se esqueça que eu estarei aqui à noite e amanhã bem cedinho Bye!